No vídeo de hoje trouxe essa ideia muito legal, esses peixinhos feito com papelão e papietagem. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês. Vamos ao passo a passo? Você vai precisar de papelão. O molde do peixinho eu vou deixar lá no meu Instagram e o link vai estar aqui embaixo na descrição do Instagram. Aproveita e me siga lá. Você vai recortar dois peixinhos assim. Aí você vai juntar os dois do mesmo lado. Vai pegar a fita adesiva e vai grudar os dois assim, com a ajuda da fita adesiva. Essa ideia não teve quase nada de custo, gente. O que eu gastei mesmo aí foi tinta e foi muito pouca também. Vocês vão adorar fazer esse peixinho, mas dá pra fazer outras ideias também, tá? Desse mesmo jeito aí, fazer florzinhas, né? Aí eu peguei a cola, coloquei em um frasco, coloquei a mesma medida de cola, a mesma medida de água. Mexi assim, para que a cola fique líquida, bem líquida assim, ó. Aí você vai pegar o papel da sua preferência. Eu estou usando papel de saco de pão. Aí eu vou colando assim. Vou fazer a papietagem do meu peixinho. Você pode usar também guardanapo, que vai ficar bem legal. Papel de guardanapo, sabe gente? Fica bem legal também. Você vai fazer esse processo por todo o peixinho. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva. Tem muitos vídeos legais aqui pra você. Eu também já fiz uma bonequinha de papietagem. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você assistir e fazer aí na sua casa. Lembrando que o molde do peixinho vai ficar lá no meu Instagram. E o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário do vídeo. É muito gostoso fazer esse tipo de trabalho. Você vai fazer isso por todo o peixinho. E vai deixar secar de um dia pro outro. Ou até que você veja que tá bem sequinho. Pra você pintar ele com a tinta PVA. Aí você vai ajeitando assim. E vai passando cola. Depois de seco, lembrando que eu deixei secar de um dia pro outro. Depois de seco, eu passei a tinta PVA na cor branca. E ficou assim. Agora eu vou fazer o desenho. Também vou deixar os desenhos lá no meu Instagram. Dos peixinhos. Mas você também pode fazer aí o desenho de acordo com o seu gosto. Eu gosto de coisa muito colorida. Então, meu, eu fiz assim. Bem colorido. Bem alegre. O seu, você pode fazer do seu jeitinho. Vou deixar os desenhos desses peixinhos lá no Instagram também. Pra você fazer aí. Caso você goste, gostar desse desenho aí que eu fiz. Tá bom? Eu estou usando a tinta PVA para artesanato. Esse artesanato não tem muito segredo. O negócio é fazer, pintar, deixar a imaginação fluir. Faça aí com seus filhos, seus netos. Vocês vão adorar fazer esse tipo de artesanato aí na sua casa. Você pode usar e abusar das cores. Depois, com o pincel de cerdas fina, fui cobrindo assim com a tinta PVA preta. Fiz o olho e a boquinha também. Depois, eu peguei uma tinta na cor ouro. Mas você pode estar usando outro tipo de cor também. Aí, eu peguei a ponta do pincel. E fui fazendo essas bolinhas assim. Por cima dos traços. Eu não fiz só na boca e no olhinho, tá? Mas no resto, que tinha o traço preto, eu fui fazendo as bolinhas assim. Compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que vai adorar fazer esse artesanato. Porque é muito fácil fazer ele. E fora que a decoração com o peixinho fica bem legal. Fiz essas três ideias aqui. Olha só que legal que fica. Pessoal, se você escutar algum barulhinho aqui, é que a minha casa está em obra, tá? Aí não tem jeito. Vai ficar um barulho mesmo. Olha só como que ficou legal. Você pode estar usando também esses lacres aqui de atum ou de cerveja também. Você vai passar a cola. E para grudar ele na parede, sabe? Para estar pregando ele na parede. Aí fica desse jeito assim. Olha só que legal que fica. Ou você pode também fazer um molde com esses peixinhos. É bem legal. Você vai pegar a corda de sisal. Vai passar assim em uma fivela. E vai colar os peixinhos sobre ela. Usando cola quente. Você pode usar e abusar da criatividade. Pode fazer peixinhos maiores, menores. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Espero que vocês também façam aí na casa de vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.